Eu não acredito que morreu para a lata. Eu murei para a lata. Mas que vagabundagem esses Raidtchê. O cara morreu malato de feijão de intoxicado, gente. Ah, meu Deus do céu, cara. Olha lá os caras lá embaixo na praia. Doido maluco lá embaixo na praia. Está vendo? Porém, lá. Não. Eu vi, eu vi. 250, 160. Ó. O cara aqui. O cara da base aqui. Eu estou bugando. Eu estou em cima da base. Não, aqui na base. Desço? Ah, o cara está dentro da base. O cara está dentro da base que nós Raidamos. Estou dentro da base. Atrás, atrás de ti, Cesar. Ah, da anterior. Matei. Achei que era desse aqui. Matou ele? É, o cara morreu e foi Raidtchê. Tem só o sangue. Ah, na base anterior. Achei que era essa aqui que nós estávamos Raidtchê. Ainda está dentro da base. O cara, olha que eu tomei dano. Eu tenho comida e bandagem aqui, tá? Não, eu estou com força mais ou menos. Eu tenho bandagem aqui comigo também. Tem as piroquinhas. Piroquinha não tem. Dá uma piroca para o Adriano aí. Vai eu de novo. Adriano, pega a piroca aí para se curar a vida. Deixa eu terminar, Adriano. Ah, morri. Cara, olha isso, cara. Tem uma lata parada aí. Ela tinha, só tinha que estar na minha mão. Achei que bate. Eu não dei o tempo de correr, cara. Eita, você botou duas? Não, uma estava lá. Uma apagou. Ah, eu joguei errado, mamãe. Fiquei só com dois de vida. Como é que curou ela na parede? Vamos, Zeca. Tem que chegar bem perto da porta e clicar o botão direito. Aí gruda. Ah, é que o botão direito? Tá. Mas não precisa acender. Não, é só clicar o botão direito que ela... Ah, tem um piroquinho aqui, Zeca. Tá, está pegando. Peraí que eu estou chegando, está chegando. Ai, só na veia, gente. Eu feijão na veia. Eu quero jogar mais uma, peraí. Peraí, não joga agora que vai me matar. Eu mato mesmo. Sai daqui. Aqui deu um pirocaço. Ai, ai, dei em mim mesmo. Olha quanta piroca no chão aí. Piroca no chão. Caramba, Zeca. Joguei o troço e pá. Caiu pelo meu pé. Eu quero jogar uma latinha de feijão, Adriano. Joga lá. Eu quero jogar uma latinha de feijão. Não, eu joguei na porta e caiu no meu pé de volta, velho. Peraí, peguei. Tem que botar um botão direito. Chega na porta, mira na porta e clica o botão direito. Daí ele gruda ela. Tá, entendi. Tá, vamos lá, peguei na mão. Tá. Colei o cara. Clicou o botão direito, sai colando. Ah, é fácil. É fácil, é fácil. Eu vi com o Adriano comer foto. Duas, acho que mais umas duas ou três quebra. Vai, vai. Bang. Escrito na latinha dele. Saiu, peraí, deixa eu atender. Corre, como é que tu acendeu? Eu acho que ia sair nela. Vamos ver quanto que ele tá de vida. Vai mais umas duas. Eu acho que dá pra atirar de longe isso aqui, Adriano. Não, ela não gruda. Tua tira de longe, ela... Tem certeza? Ela cai. Aí, essa aí vai quebrar. Cuidado, cuidado que tá em cima. É bunker. Tu tem flecha de fogo aí, as minhas o cara levou. Mas tem baú lá, então. Na direita lá, Adriano. Tem cima, quebra o armário, daí a base é nossa. Atira as flechas de fogo em cima. Fazer atirar reta em cima do armário, eu vou cuidar. Atira na parede, tá? Aqui, pode atirar reta em cima do armário, tá? O armário tá mais bom. Tô aqui fora, vim pra fora. Ai, me tranquei na porta. Quando quebrar, aí avisa pra ela. O raid do feijão. Eu tenho armário aqui, já volto. O raid do feijão com arroz, pois é. Espero que decompense alguma coisinha, né? Pode atirar mais, vai atirando direto aí, até quebrar. Não vai ter um cara, assim. Não, não. Só flechinha de fogo faz fazer. É que se não vier ninguém, até agora o problema é quando o cara faz barulho, né? Ah, as latinhas de feijão não fazem barulho. Praticamente. O que que é isso? Eu quebrando a armário. Posso descer? Espera aí. Pode. Tá, tô descendo. Tem fogo no chão. Espera aí. Desce. Entrou aqui dentro? Aham. Ah, 500 pedras só por enquanto. E dois metais de vagabundo aqui. Ah, aqui 600. Seiscentos metais. Tem uma mochilinha. O cara morto. Ah, tem airdrop aqui. 8 mil madeira. 73 pedra. Num. Vamos ver o outro. Nada. Forja. Ixi. Que lixo. Não tem nada. Aqui tem uma coisa no chão do cara morto. Mas absolutamente nada. Cara, aquela história. O cara vai raidar a pobre só pra se incomodar. Tem uma bermuda encardida que o cara nem lavar não lavou, velho. Um raidzinho aí de... Um feijão. O Adriano se matou 8 vezes. Feijão deu de digestão. Não pegamos quase nada. Mas pelo menos estamos se divertindo aí na Ilha dos Bandidos. E eu espero que vocês também estejam se divertindo aí. Deixem sua opinião. Deixem seu joinha. Cesar, dá um tchauzinho pra galera. Até mais, pessoal. Valeu. E obrigado por ficar de guarda sempre aí. Adriano. Próxima vez que tiver que cozinhar feijão, deixa pra mim, tá? Que eu sou cozinheiro. O raid do feijão. O raid do feijão esse aqui. Então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho. De Rusty. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.